Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu e o mano Yudi tá aqui, né, Yudi? Opa! Tamo aqui, filme forte. E hoje a gente vai matar quem? Vamos tentar matar o Slime God, né? Não, a gente vai matar ele. Não, calma aí, velho. Pera aí. Vamos ter um pouquinho de humildade, né? Porque aí não contrai a zica, porque eu não quero passar a madrugada inteira tentando matar o Slime God. É verdade, verdade. Eu precisei ir no gelo pra poder pegar aquelas bolinhas de Onix, alguma coisa assim, pra revocar o Servoculope depois, tá ligado? E aí eu acabei achando isso aqui, ó. Nossa, que massa! Da hora, né, mano? Montariazinha top demais. Eu tô com essa armadura aqui, que é a de Victide, só que ela tá só como Venet, porque eu tô usando a de Aerospack, pra gente matar o God Slime, né, gato? Joga! Errou! Errou! Aí, ó! Acertou! E se eu pegar a moedinha antes de cair? Ó! Ó, bora perguntar! Ó! Ó! Ó, cara, eu vi que esse God Slime aí, ele tem bastante item bom, né, mano? Que vai dar pra gente ocupar bastante aqui a nossa build. É, basicamente ele é o responsável por preparar a gente pro Moed Calar a gente mesmo, sabe? Pra depois no Hard Mode, né? Porque o Parede de Carne, ele só vai dropar o bagulho que era pra gente ter conseguido no início, que é a do Start Pack, né? Que era os emblemas de classe. Só que... Emblemas das classes. Só que isso é isso. Tem umas armas boas também do Parede de Carne, não vou mentir, não. Mas aí, basicamente ele vai pro Hard Mode com as armas do Slime God. Então a gente vai ter que farmar muito ele. Eu vou ficar assim, ó, eu vou ficar intercalando entre a Mini Shark e o Opal e qualquer coisa eu vou usar o fungicida. Mas aí eu vou dar uma roupada nele aqui. Vamos reforjar. Ô, gato. Ah? Cheguei. Peraí, deixa eu só ativar os buffs aqui. Beleza. Mano, isso aqui eu pareço muito o Sonic, velho. Olha isso. É muito bom, velho. Olha isso. Igualzinho, pô. Vou deixar um pouquinho mais longe hoje a vista, porque vai ficar melhor. Então, preparado? Bora. Começando a luta, galera. Então... Ah. Esse B já tá aqui, velho. Eu só tenho que ficar de olho na minha mana, porque aí eu já tenho que trocar rápido de... De arma. Então, acabou minha mana, troca de arma. Voltou. Rolê! Rolê! Ai, ai, rolê. Rolê! Rolê! Rapaz, cara. Se eu vence agora, eu desdico o que eu tenho que fazer. Tá pra onde? Ah, tem um. Tá, ó. Ele vai ficar invisível. Lado bom é que ele não tem DJ de noite, né? Ah, ele deu o TP. É. Cara, mano. O bom é isso, né? Uhum. Mano, essa música é muito boa, né? A musiquinha dele é boa. Nossa. É que você não viu do verdadeiro... Do Fausto Calamita. Caralho! O cara vai te matar esse Fausto Calamita, velho. Nossa, porque eu e o meu amigo farmô. O Fausto Calamita, velho. Não tá ensinando as estrelas, velho. Foi... Foi tenso. Cara, no início foi. Mas depois que a gente pegou as armas dele... Ai, é suave. Aí, foi tranquilo, velho. Oxa. Ai. Nossa, levei na bunda. É. Oxe. Ih, lá ele. Lá ele. Ai, nossa. Ai. Eu levei. Eu levei. Nossa. Ai, eu levei. Levei de graça, velho. Nossa, sai. Ui. Ui. Ah, aí eles me prenderam. Um vez em cima, outro debaixo, velho. Eu não consegui esquivar. Nossa, a parte é muito boa. Nossa, a parte da música é a coisa mais linda do mundo, velho. Nossa, eu joguei meu cabelo tudo pra frente, velho. Oxe. Não tô enxergando nada. É, porque eu comecei a... Como fala? Batei a cabeça. Ah, batei a cabeça. Batei o rock. O cabelo foi tudo pra frente. Eu comi cabelo aqui, velho. Ai. Ai. Ah, velho. Olha esse cara, velho. Pô, esses bichos... Esses bichos é... Tenebroso, hein, mano. Nossa, nem me fala, velho. Vou ficar aqui. Nossa, que cara... Nossa, que esquiva. Que esquiva. Caraca. Nossa, velho. O pior é que, tipo assim, eu ia falar pra gente focar só em um, porque enquanto o outro fica grande... Ele gosta. Saca? O outro fica... Mano, é... Pequeno. É muito difícil focar só em um. Nossa, morri... O Slime que tá bem embaixo. Tá tudo preparado? Pode invocar? Preparado. Bora! Bora matar o Rei Slime, o Deus do Slime. Sai, 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 tá bom. Vai aqui embaixo, todavia. Previsível, previsível. Já tá virando rotina isso aí. Ai, tomei de novo. Espera só um pouquinho. Eu vou lá em casa. Rapidão. Beleza, beleza, beleza. Loucura! Loucuras! A gente vai matar essa desgrama. Pode deixar, velho. Calma aí. Bora, 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 bora. Bora matar o monstro. Lá, que eu nem escolhi arma ainda. Eu vou jogar só de pena, porque a pena dá mais dano, velho. Ai, que susto! Eu falei, pronto. Incorporo o... Incorporo o capeta aqui, velho. É hora de entrar no modo sério. O modo super sério. Ah, meu amigo. Esse ataque você não vai me dar mais. Pelo menos esse aí vai me dar outro. Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. Nossa, a perninha tá atacando muito. Tá gas... Tá... Tá dilenando muito deles, velho. Tá atacando? Não, tá tirando muito. Cadê? Cadê? Ah, tá. Acho que tá tirando mais perninha. Hum, bruxo. Quase morri. Ai. Ah, agora você não aparece, né? Parece que eu uso o modo... Esse modo aqui, meu amigo. Opa! Parece que tá só atrás de você, mano. Não. Às vezes parece. Ah, o que que tá acontecendo aí que você tá... Ah, velho. Eu esquivo mais desse bicho aqui. Ah, cara. Chato pra caramba. Eu tô com zero de vida, mano. O bicho tá querendo me focar, velho. Só que eu não, velho. Sai, mano. Ah, velho. Eu odeio esse roxinho, cara. Eu não sei por que ele quer me focar. Ele me ama, velho. Mano, olha isso. Ele... Não. Você quer competir voo? Então vamos. Mentira, tô brincando. Não. Ai, foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Não consegui. Mano, o roxinho vicinho em mim, cara. É, cada um ficou em um. Agora que eu entendi. O roxinho vicinho em mim. Ai, que bonito. Deixa pra que ele cai com tudo, velho. É o mais fácil esquivar, mas... Um burrice, mano. Nossa, ele já se dividiu. Esse aqui já. Então quando um se divide, o outro se divide também, né? É. Então, beleza. Ai, aí... Nossa, eu levei com baixo. Nossa, eu... Mas foi ao mesmo tempo que você falou aí, aconteceu aqui também. Nossa, senhora. Nossa. Vai, meu bichinho. Traz vida pra mim. Ah, eu fiquei preso na corda. Eu fiquei preso na corda, mano. Ai, não aguenta firme. Toma mais um pouquinho. Nice, 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 nice. Tô pra luta, tô pra luta. Boa, boa. Só bora, só bora, só bora, só bora. Opa, um já foi. Ué? Eu não tô mais. Ah, mano. Eu acho que tem tempo então, velho. Isso é o tempo da música, certeza. Será, mano? Tem tempo na... Porque eu não tava dando tanto dano nele quanto deveria, tá ligado? Pode dar gol, pode dar gol. Bora. Bora. 핑uque. Tá ligado. Tá ligado. E aí? Pode dar gol. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, os caras às vezes dão TP lá no C, velho. Exatamente, os caras falam assim... Tipo, eles saem de mim, tá ligado? Simplesmente se desinteressa e voltam pra você. É, os caras olham pra mim e falam assim, ó, olha aquele roubado ali, ó, o viciado do Calamity ali, ó. Pega ele, pega ele. Hum, 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 nossa, que bem. Ó, a maestria dos deuses agora. Ah, slimezinho de caramba. Meu amigo, ficar pequenininho aí... Invisível não é uma boa coisa não, hein? Nem me fala. Ai, 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 ai Pelo amor de Deus, mata um slime. Tem três slime com pouca vida aqui. Não! Não! Mata o suave. Morre, pelo amor de Deus. Morre, 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 morre. Vai, vai, morre. Do centro, do centro, paz. Morreu. Morreu? Morreu, aqui, 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 aqui. Yes! Ah, moleque! Nossa! Nossa, eu ganhei tudo do mago, eu ganhei tudo do mago. O cara, bora, bora invocar mais um. Peraí, mano, vamos agora com os nossos bagulhos. Eu tô com um buff, mano. Beleza, peraí. Deixa eu pegar aqui os buffs. Mano, só sente a pressão agora. Mano, eu consegui fazer o impossível, tá? O quê? Olha pra mim. Tá vendo ali, ó, pra mim, ó? Ah. Esses dois slimesinho. Ah. Eles dão dano pra p... Aqui, o skin flame e os mísseis mágicos. Aqui. É, você tem o bagulho de amber? Com você? De amber? É, cajado de amber. Ah, tá. Eu faço já, peraí. Ó, eu fiz o solidificador novo aqui, viu? O slime. Tá. Nossa, um arco! Caraca, mano. Esse arco aqui... Fóssil existente e amber. Já vou trocar o arco, já. Vou colocar esse aqui. É... Você tem... Amber e fóssil? Superior. Oi? Ah, já peguei aqui. Eu precisava de fóssil existente agora. Fóssil tem aqui também. Achei. Ficou? Ah, aham. Aí eu vou equipar a bigorna. Nossa, precisa de mais, mano. Precisava de matar mais uma vez ele, pelo menos. Beleza. A gente já vai. Só tô terminando aqui os... As loucuras da vida. E aí, pronto? Ah, é verdade. Olha as honras aí, ó. Opa! Minha vez de invocá-lo. Vamos lá. Hum... 30 segundos pra acabar meu cooldown, tá ligado? Da posição. Só um minutinho. Já eu invoco. Ah, vamos. Pegou de jeito. Pegou de jeito 2. Você viu a vida que ele já tá? Eu vi. Mano, essa arma é muito roubada, cara. Mas eu me pegou, DJ. Gost**o... 1... 1... 2... 1... 1... 1... 2... mét microphone... 2... 1... 1... 1... 1... Ai leve O que é isso? Nossa, agora eu peguei ele de jeito, viu? Olha a vida Eu perdi meu mouse É a vida de mago Acho que qualquer um do Terraria Ah, ele é bem Era a morte dele, certeza, se eu tivesse pegado a Adrenalina Hum, horrível Essa arma sua aí é forte, mano Demais, mano Roubadíssima Roubadíssima O único O único Aí, morreu Morreram Falou abraço Vamos, vambora Acabou Boa Mano, é muito forte essa arma, cara O que apareceu ali pra mim? Ai, sai Mano, é muito forte essa arma, velho Bom Olha, eu consegui o... Olha o que eu consegui O que? Oxe É a pelucinha dele Ah, toma esse aqui Acho que você vai precisar Não, eu tinha aqui Bom, eu tinha aqui já, mano Mas suave Vou lá fazer minhas coisas Você quer invocar de novo? Mano, mano Olha pra mim Olha pra mim Ah Ah, não Para um pouquinho Deixa eu... Para um pouquinho Que eu vou aproximar na edição Ah, se só... Ah, tá É só... Ah Ó, vamos lá então Vamos ver o que a gente conseguiu Eu consegui um... Um... Um spawn, né Que você me passou Essa arminha é muito boa aqui É o spawn do Slime God Ah, tá Essa arminha é muito boa Esse arco Da hora também A armadura, né Vamos... Vou tirar... Ah, não Eu não vesti a armadura ainda Olha o cara, velho Agora eu vou vestir o teu vestido Vamos lá Ó, agora eu sou um samurai ninja Tcharam Ó Tcharam Ó Deixa eu tirar esse aqui Para te enxergar melhor, né E eu deixo aproximar também Né Porque agora que a gente não está contra O vagabundo Eu vou aproximar um pouquinho Qual que é Ah, ele dá mais É... Pulo Aí, ó Tá vendo Dá mais velocidade de movimento E um período É É isso mesmo Fica um período de tempo sem Sem tomar mais dano Ó, agora eu vou te mostrar A Fractured Arc Conhece a Fractured Arc? Caraca, que da hora Ela faz essa ilusão Meio Que massa, velho Da hora, né Enquanto isso Eu ganhei Os tentáculos Qual que é o outro livro, mano? Ia, que louco, velho É, velho O outro livro eu deixei em casa Mas, tipo, ele solta um... As bolinhas do... 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 Do Geocompido lá Bem postinho, na real E também tem o Rainzinho Que esse aqui é bom... É, esse aqui é bom Pra acertar de longe, saca? Esse é com o Amber Que você queria lá, né? Isso, porque agora eu quero fazer o Terra Ray Que é a versão desse, só que de Terra... De Terra... Agora, mano Eu vou finalizar assim, ó E eu vou finalizar soltando fogos aqui, ó Eu vou virar o Cthulhu Olha o Cthulhu Eu vou virar o Cthulhu Meu Deus E o pior é que eu peguei... Eu... 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 Fiz ele virar místico Eu consigo spamar isso aqui, olha isso É, acabou, meu mano, agora Mas já voltou Mas já voltou Olha isso Morto Tô até que bom na mira aqui, dessa... Essa desgrama Eu quero ver se usando isso aí em combate, velho Isso é louco, isso aí não dá, não Só em caverna, lugar fechado Eu acho que é mais viável Bom, mas é isso Finalizamos aqui com a vitória dupla do Slime Guardian Por isso ter morrido o quê? Umas 10 vezes? Exatamente, estrelinha, ó Estrelinha Estrelinha Mano, na moral, velho Essa foi uma vez de batalha Cara, esse aí foi o gostinho do que a gente vai sofrer, tá? Sim, eu imagino Porque... A gente só vai agora finalizar o parede de carne, cara E basicamente, parabéns, mano Agora que o mod começa Agora que o mod... É, tem uma prévia, né? Porque começa mesmo depois do Moon Lord O pessoal fala Ah, velho Na verdade, não, velho Porque, tipo assim É que eu não vou dar muito spoiler Mas tem muita coisa, tipo assim, que acontece Tipo assim, Viola Novo Os Caramba 4 que acontece, sabe? Antes do Moon Lord É a infestação intergaláctica, né? Alguma coisa assim Qual é o spoiler? Que é muito legal, sabe? Ah, Gap Gap, Gap Ó, tem uma coisinha aqui também que eu preciso mostrar, ó Meu Deus, o Yo-Yo O Yo-Yo E eu consegui esse com o slime E esse com o mercante, ó Esse é o diferente Cara, eu queria fazer uma build só de Yo-Yo, velho Vai ser engraçado Imagina Nossa Subindo, 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 subindo Acho que no Thor Oh, sinceridade No Thorium Eu vou pegar a classe mais, tipo, aleatória E vou fazer uma build de Yo-Yo, velho Pode pá E eu vou fazer build de bardo, mano Eu vou ter que ser bardo no Thorium Bom Bora, 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 bora nessa É... Obrigado a todos que assistiram Esse mais um vídeo finalizando, né, Gap Pois é Se tudo der certo A gente vai finalizar o Parede de Carne Eu acho que, na verdade A gente pode finalizar o Parede de Carne Tipo assim, meio em off E realmente já começar o... O Calamity Porque acho que todo mundo já aqui conhece Que veterária conhece o Parede de Carne É Então a gente, a partir de agora A gente vai matar os outros bosses Que é do jogo Mas a gente vai dar foco E fazer vídeo mesmo Só dos mods Que é do Calamity mesmo Que é a novidade, no caso, né Porque o Terraria normal Quem assiste já conhece, então... Exatamente Então, tipo... E você tem um recado pra deixar, Gabriel? Cara, agora que é basicamente o meu recado Vai para você Onde... É agora que o bebê chora e a mãe não vê Ai, meu Deus É agora no Hard Mode Hard Mode Que quando a gente entrar Quando a gente finalizar o Parede de Carne Tudo vai dar ruim Porque tem bosses que a gente pode invocar Enfocar e é boss de late game E é muito engraçado Você invocar um boss de late game E você morrer num tapa Ai, meu Deus É muito divertido Mas enfim É, então... Cara Agora que vai começar a ficar interessante Então... Agora... Então hoje é um marco... Hoje não, né? Quando a gente matar o Parede Mas o Parede é suave É que a gente não se preparou bem, mano É, a gente tem que limpar a área bonitinho Mas a gente faz isso E depois a gente volta já no Hard Mode, então Beleza, galera? A gente já volta... No próximo episódio já vai ser Hard Mode, então, né, Gab? Exatamente Pode ser que... Se o meu amigo Pedro aí, né? Tiver... Como fala? Tiver forças Fazer aquele compiladinho, assim A gente matando os outros bosses Porque o nosso objetivo aqui não muda A gente quer matar todos os bosses, então... Sim, sim Matar todos os bosses Mas a gente faz um compilado, sim Até, inclusive, o... O boss lá da neve Que é o... Servoclock Pra gente conseguir o pet dele Que é o baúzinho que segue a gente, mano Nice, nice, nice Muito bom É o único pet que tem utilidade no Terraria, tá ligado? Tipo, igual o seu baú Imagina esse meme que seu aí Se ele pudesse guardar a coisa dentro Seria muito bom, mano Nossa, seria muito bom Ele dropa umas moedinhas Se ele pudesse dar moedinha pra mim Já tava ótimo Então Mas então é isso Fica por aqui Falou E tchau Até a próxima Ui Ai, cara Não sou pago o suficiente pra isso não, véi